Eu quero falar com você nessa noite, abro meu coração Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Caves baixos sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em teu peito Você vive maus momentos Quantas vezes é assim É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas olha só Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar você desse peito Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele faz Ele altera anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado para vencer E reinar com ele Mais uma vez eu te digo Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a água da rocha Com esse Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito com suas fracas e humilhou Um tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vir a vida Pra tudo tem uma saída Não há Deus como este Deus Então adore Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta deste chão e cante Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Faz a morte vir a vida Para tudo tem uma saída Faz a gente um campeão Aleluia Deus ai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Você é filho Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Faz sair água da rocha Com este Deus não há quem gosta Não há como o nosso Deus Lá no Egito Lá no Egito Com suas fracas e humilhou Um tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo E fez saber que aquele povo não estava só Faz a morte vir a vida Para tudo tem uma coisa Para tudo tem uma saída Não há Deus como este Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, se levanta deste chão Elohim, El Shaddai, Adonai, agora o nome dEle Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão Mais uma vez sua igreja, Elohim Dá um rito da glória a ti, Jesus Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, se levanta deste chão Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão E pra você não esquecer, faz de ti um campeão Faz de ti um campeão Recebe em nome de Jesus